Vou gravar nesse computador. Está gravando. Bom, então, boa noite a todos os participantes. E quem porventura vier assistir depois dessa gravação. Eu vou falar hoje sobre a obra O Homem do Castelo Alto, que é uma obra baseada no livro do Philip K. Dick, famoso escritor de ficção científica, né? Também controverso, famoso e controverso. E também vou falar da obra de TV, né? Da obra cinematográfica, se é que assim podemos chamar. Homônima, O Homem do Castelo Alto. Filmada, criada, divulgada e disponibilizada pelas plataformas da Amazon Prime. Pela plataforma Amazon Prime Video. Então, antes de começar a falar sobre o livro e sobre a obra cinematográfica, que eu quero compartilhar com vocês o feeling dessa obra de TV, dessa série, né? Então, assim, para dar uma ambientação no que eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês a abertura da série, que a música se chama Edelweiss. Edelweiss. Está indo com som? Tá. Tá. É curtinha, tá? Não vai ser muito tempo. É a abertura, né? É a abertura. Para mim não está mudando nada. A gente está... Está mudando? Ah, que engraçado. Não. Não, não. A tela não, só o som. O som está rolando, mas... Ah, que coisa. Esperava que ele compartilhasse a imagem. Então, assim, a gente pode perceber que a obra de televisão se importou em fazer uma ambientação, né? Como se aquilo realmente acontecesse. Porque o mote da série é justamente uma história alternativa. Então, temos uma bandeira dos Estados Unidos, do grande Reich americano. Nós temos a Times Square, com símbolos nazistas, né? Em vários teasers da série aparece a Estátua da Liberdade vestindo símbolos Reich, né? E essa música, assim, melancólica... Aqui há alguns personagens da série, o Robert Cooper, que é um americano, que lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra, mas como os aliados perderam, né? E ele, digamos assim, se viu forçado a passar para o lado dos aliados, depois, quando for falar da série. Bom, eu acredito que já é o específico. Então, eu vou passar a apresentação propriamente dito. Acredito que esteja aparecendo para vocês agora, hein? Tem que fazer o Stop Share primeiro, Stop Share. Pronto. Coisa meio confusa. Bom, eu vou compartilhar a apresentação, então, agora. Onde ela está? Está aqui. Está aparecendo para vocês? Está. Só que, para mim, está aparecendo uma tela muito pequenininha dos slides. É, exatamente. Está feio. Agora ampliou. Ampliou? É, mas... Para mim, não aparece nada, não. Não, também. Está branco. Está, um pouquinho. É a questão da pessoa ser... É, não ser familiarizada com a ferramenta, né? Esse é o grande problema. Deixa eu ver aqui. Ah, o problema é que esse YouTube está em tela cheia, me atrapalhando. Ok, acho que agora vai funcionar. Muito bem. Bom, enquanto as coisas vão carregando, o que a gente pode falar sobre essa obra? Bom, em primeiro lugar, o Philip Dick, que a gente já discutiu outras vezes, né, no Clube de Leitura, ele é um autor, assim, controverso. Até o Rodrigo comentou que tem uma espécie de uma seita em torno dele, né? Porque ele tem um tom meio profético, né, nas coisas que ele fala. Não sei se está aparecendo para vocês a apresentação. Não. Não? Não. Pois então, ela está em tela cheia para mim. E não apareceu a opção de compartilhar. Vamos de novo lá. Então, ele tem um tom meio profético, né? É uma coisa, assim, típica dos livros dele. E esse livro, esse livro, O Homem do Castelo Alto, ele é um livro que, digamos assim, pelo que eu pesquisei, foi um livro que lançou o Dick, né, no mercado de escritores de ficção científica. Ele passou, ganhou prêmios, o Nebula e o Hugo, por causa desse livro. Ele teve a ideia, lendo um livro em que, naquela guerra dos confederados lá, o outro lado ganhava, né, não o lado que venceu, né? E aí ele resolveu escrever essa história mostrando o eixo ganhando a Segunda Guerra e não os aliados. Agora acredito que está aparecendo o slide aí para vocês, né? Sim. Sim, ok. Bom, então é sobre isso que eu vou falar, né? Vou fazer uma comparação da obra literária com a obra cinematográfica. Então, o livro, O Homem no Castelo Alto, em inglês, O Homem no Castelo Alto, em português, não sei porque O Homem no Castelo Alto, mas é essa a tradução para o português, tanto do livro quanto da série de TV. Ele foi escrito em 62, lançou o Filipe K. Dick na Boca do Povo, né, entre os escritores de ficção científica. Também virou audiolivro, acho que na década de 70. A editora Aleph, né, é a editora que modernamente está editando e reeditando os livros do Dick e de vários outros autores de ficção científica. O Filipe Dick, os livros dele antigamente tinham essas capas com padrões geométricos intrincados, né? E agora, por uma decisão editorial, começou a fazer capas mais animadas, digamos assim. A versão que eu tenho é essa aqui. Tem uma família, uma típica família americana, vivendo o sonho americano, mas com uma bandeira, né, com o símbolo, né, com a suástica estampada sobre as linhas, né, da bandeira americana. Uma típica família americana, vivendo sob a edge do Reich. E na contracapa, né, um menino jogando o beisebol, que é um esporte eminentemente americano, é um ícone da cultura americana esse esporte, mas a camiseta do menino com o nome Adolf, né? Então, dando a entender que isso, a cultura germânica, né, no caso nazista, passou a fazer parte da cultura americana. O livro se passa, então, em 15 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ok. Então, o que que fala o livro? Primeiro, o que levou os Estados Unidos a se tornar uma pátria dividida entre o Reich alemão e o império feudal japonês foi que o presidente Eisenhower foi assassinado, tem até o nome lá do assassino, de origem italiana, e os próximos dois presidentes que sucederam, Eisenhower, não conseguiram tirar os Estados Unidos da grande depressão econômica pela qual ela vinha passando o país. E essa grande depressão econômica, então, fez com que menos investimentos e menos aprimoramento das forças armadas americanas, norte-americanas ou norte-estadunidenses, como preferirem também, deixar de ser feitos, ou seja, eles não desenvolveram o poderio bélico que a gente sabe que eles têm, né. Como consequência disso, os americanos não conseguiram enviar grandes tropas, ou as que eles enviaram não foram suficientes, para ajudar os aliados na Europa. Então, eles não conseguiram auxiliar nem a Rússia e nem a Grã-Bretanha a combater o eixo. Como consequência disso, o eixo conseguiu exterminar os inimigos, né, então, Churchill foi assassinado, Stalin foi assassinado pelo eixo, e com isso se abriu uma brecha muito grande para que o eixo vencesse a guerra. Os presidentes americanos que sucederam o assassinato Eisenhower adotaram uma política americana isolacionista, ou seja, de não relação com outros países, e isso implicava também em relações econômicas. Então, enfraquecidos, eles não puderam atuar de forma determinante na guerra que ocorria na Europa. Em 1941, na história alternativa do livro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cai, Japão consegue atacar Pearl Harbor, realmente consegue, e destrói as tropas americanas que estavam lá. Ele passa a ocupar o Havaí, o sudoeste do Pacífico, a Austrália, Nova Zelândia, passam a ser domínios do Japão. E em 1948, as forças aliadas, elas ficam sob controle do eixo, ou seja, todo o poderio bélico que os aliados tinham passa a fazer, compor o poderio bélico do eixo. Então, o eixo soma forças militares às forças que já possuía. Então, os Estados Unidos, no livro, ele é dividido em duas grandes partes. A costa leste, chamado de Grande Reich americano. E a costa oeste, que passa a fazer parte dos estados japoneses do Pacífico. As montanhas rochosas, os estados que têm as montanhas rochosas, o centro-oeste e parte do sudoeste, então, eles passam a fazer parte de uma região que fica sob tensão permanente entre o eixo, entre o Reich americano e os estados japoneses do Pacífico. É uma zona dita zona neutra. Isso aí está no livro. O Reich Führer, Adolf Hitler, ele atinge uma idade avançada, né? E, em algum momento da história do livro, ele morre de sífilis, complicações da sífilis. E o secretário particular dele, Martin Bormann, assume a chancelaria, assume o comando do Reich. Bormann não era considerado um cara suficientemente político para fazer o comando do império alemão, né? E ele acaba, mais adiante na história, caindo também. Os nazistas, o que eles assumem parte do mundo? Eles massacram os povos eslavos e os povos africanos, que eles consideram raças inferiores. Em 1962, o Reich desenvolve um programa espacial com o qual eles conseguem colonizar a Lua, Marte e Vênus e conseguem construir fábricas robóticas, robotizadas. Com o desenvolvimento da técnica de foguetes, eles conseguem fazer voos transcontinentais muito rápidos, né? Com aviões estilo Concorde. A televisão é uma tecnologia amplamente utilizada pelos nazistas, tanto para a disseminação de informações quanto para controle e para comunicações entre o Reich alemão e o Reich americano. E entre o Japão e a Alemanha se desenvolve uma guerra fria, porque os japoneses, eles são tecnologicamente atrasados em relação aos alemães. E como eles não detêm o poderio tecnológico, eles tentam combater com as suas armas, né? As armas que eles têm, o avanço do poderio nazista. Então, na história do livro, o Martin Bormann morre. E aí fica uma briga entre o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, e o Heidrich para tentar sucedê-lo. Bom, o grande mote do livro, que dá nome ao livro, né? O Homem do Castelo Alto, é um personagem de provavelmente religião judaica, Abendsen, que escreve um livro chamado Gafanhoto Torna-se, ou Gafanhoto Permanece Pesado. E é dito que ele mora num castelo, numa elevação, de onde ele pode ver qualquer inimigo que esteja se aproximando, que este castelo é vigiado 24 horas por dia, tem assassinos temíveis tomando conta do castelo, para ninguém entrar e matar o Abendsen. E eu não sabia, mas eu fui saber depois, que este título, Gafanhoto Torna-se Pesado, na verdade, tem a ver com uma passagem da Bíblia, que fica em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 5. E esse livro, o Gafanhoto Torna-se Pesado, ele é um livro que é proibido, é banido no Reich americano, aliás, é banido em todo Reich, mas muitas pessoas leem ele de forma ilegal. Nos Estados Japoneses ele é lido com um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim é um livro que não é bem visto. Por quê? Porque o livro conta como seria o mundo se os aliados vencessem a guerra, que é a realidade que nós vivemos, os aliados venceram a guerra. E aí ele conta como seria o mundo, como seria a economia, como seria a tecnologia. E isso causa grande desconforto no Reich, porque o Reich não quer, nem que as pessoas pensem na possibilidade de o Reich não existir. Então tem alguns personagens, tem o Joe, que ele é um assassino de aluguel, só que a gente não entende o que ele está fazendo no livro por um bom tempo. Ele encontra a Juliana Frink, que foi casada com o Frank Frink, que é um cara de origem judaica. Que mudou o sobrenome para não desconfiarem da genética dele, porque se desconfiarem ele é preso e morto. O judaísmo é a prática da religião judaica, é proibida no Reich, é proscrita. E o Frink é um cara que tem uma habilidade manual muito boa, ele fabrica falsificações de tudo que vocês imaginarem, da cultura americana pré-Reich, porque os artefatos históricos do pré-Reich são muito apreciados pelos japoneses. Eles chamam de arte moderna ou contemporânea. E o Frank está tentando ganhar a vida fazendo obras de arte exclusivas e originais, e não apenas mais falsificações. E ele encontra um comerciante que tem contato com os japoneses e que faz negócio com os japoneses dessas obras de arte ditas originais, mas que na verdade são falsificadas. O Frank passa o livro inteiro pensando onde é que a Juliana está, ela está na zona aqui, na série nos chamamos de Zona Neutra, e ela encontra esse Joe, que quer levá-lo a passear lá onde mora o Abenson, o Homem do Castelo Alto. E aí se descobre que na verdade ele é um agente nazista que está para assassinar. Ele é de origem italiana e ele quer assassinar o Homem do Castelo Alto para ele não escrever mais essas barbaridades. O comerciante é o Robert Shilden, ele tem um papel tanto na história do livro quanto na história da série. E em um determinado momento o Joe não consegue chegar até o escritor, até o autor, apenas Juliana chega lá. E o papel dela era ser um chamariz, porque ela é do tipo físico que atrai o escritor, o Abenson. Chegando lá, ele realmente se interessa por ela, apesar de ser um homem casado. Ele mora numa casa comum, sem nenhuma proteção, não tem nenhuma vigilância e nunca ninguém tentou assassinar ela. Ele recebe amigos, ele conversa sobre a obra dele, ele conversa sobre vários assuntos e não está correndo risco nenhum. É uma coisa muito estranha. Mas como ele se interessa pela Juliana, ele conta para ela como o livro foi escrito. E isso é uma coisa que permeia todo o livro, o uso do oráculo, o livro das mutações chinesas, o Ixing. Todo mundo consulta o Ixing para tudo. Ah, eu vou encontrar o adido comercial do Reich, o ministro japonês fala isso. Eu quero ver se o encontro vai ser favorável. Ele vai lá, pega as varetas e faz jogadas de Ixing. E ele faz isso o livro todo. E o Abenson, não diferentemente, ele conta para ela que ele escreveu O Gafanho Torna-se Pesado, perguntando tudo o que teria acontecido para o Ixing. Então, ele conta que ele não é o escritor, ele só é o transcritor. Quem escreveu o livro, na verdade, foi o oráculo chinês. Isso é uma coisa muito interessante. Um fato interessante é que o próprio Philip Dick falou que ele usou o Ixing para tomar determinadas decisões na escrita dessa história. Então, é uma coisa meio inception. Os personagens usam o Ixing. Um deles usa o Ixing para escrever uma história de como teria sido se os aliados ganhassem, quando, na verdade, no nosso mundo os aliados ganharam. E o Philip Dick usou o Ixing para escrever um livro em que as pessoas falam sobre um cara que escreveu um livro que fala como seria se os aliados ganhassem, quando, na verdade, no nosso mundo real os aliados ganharam. É uma coisa bem mind-fucking, né? Deixa o cara meio assim. Mas é um livro interessante porque faz pensar. Até eu acho o final dele anticlimático. Eu até comentei isso uma vez. Aqui está a passagem, o Eclesiastes 12,5, que diz Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o outro mundo. Então, é uma passagem do Eclesiastes, né? Que dá título ao livro O Gafanhoto Permanece ou O Gafanhoto Torna-se Pesado. Quem tiver interesse depois pode dar uma olhadinha nesse livro da Bíblia, hein? Bom, então isso é o livro O Homem no Castelo Alto. Tô com uns problemas aqui. Então, esse aqui seria, essa seria a divisão do mundo, né? Segundo o livro, as regiões que estão em preto, elas são as regiões que estão sob domínio do Império Nazista, do Império do Reich, né? Então, praticamente toda a Europa está sob domínio do Reich. As partes que estão em cinza são, estão sob domínio dos italianos, que na história não desempenham grande papel, na história do livro eles não aparecem, praticamente. Só o Joe lá, que foi usado como assassino. E tem alguns países mais independentes, e os em vermelho são os domínios do Império Feudal Japonês, do Império Japonês. Então, vemos que tem aqui uma parte dos Estados Japonês do Pacífico, aqui temos a América Nazista e aqui temos a Zona Neutra, né? Que é uma zona que separa os dois pedaços dos Estados Unidos e que ajuda a diminuir as tensões entre os dois blocos. Bom, na obra de TV da Amazon Prime Video. Ela foi lançada em 2015 e terminou agora em novembro de 2019. É uma série, assim, visualmente muito bem construída, muito bonita. As filmagens são muito interessantes. O clima, assim, é meio dark, meio noir. Uma coisa bem... É colorido e sombrio ao mesmo tempo, é engraçado. As músicas são muito bem escolhidas. E talvez por se passar num período distante da era em que vivemos, né? Isso aí... 62, né? Talvez a série tenha um ritmo lento, até enjoativo. Eu tive dificuldade em ver determinados pontos porque parecia que se arrastava. Mas eu me lembro que filmes dessa época, geralmente, para nós hoje em dia, que as coisas são muito frenéticas, parecem hoje em dia muito arrastados também. Talvez tenha sido uma escolha proposital dos produtores fazer assim, para retratar realmente uma coisa de época. Então, na série, temos o grande Reich nazista americano, que compreende o centro-oeste dos Estados Unidos, a sede em Nova York. A costa oeste, que ficam os estados japoneses do Pacífico, com a sede de São Francisco. E a zona neutra, que são as montanhas rochosas e os estados que estão... nos quais as montanhas rochosas estão. E serve para aliviar as tensões. E a Guerra Fria, que se estabeleceu entre o Reich e os estados japoneses. Então, Churchill e Stalin já estão mortos. Os japoneses, eles discriminam os brancos, por eles serem, consideram seres inferiores. Eles não têm plenos direitos dentro dessa sociedade imperial. E os alemães, na série, eles praticam abertamente a eugenia, e exterminam o que eles chamam de raças inferiores. Exterminaram milhões de pessoas na África. E, na série, uma coisa que é muito interessante, é que o filho do líder americano descobre-se que tem uma falha genética, e aí ele é morto, em circunstâncias bem complicadas. Porque isso faz parte de não deixar pessoas com deficiências passarem sua genética adiante. Eles têm uma preocupação muito grande disso no Reich. Na série de TV, também, o Reich é avançado tecnologicamente. Eles têm... Não se fala ainda em programa espacial, como no livro. Eles estão falando que, talvez, a gente consiga mandar pessoas para fora da Terra. Ou se falam que já mandaram, não lembro. É muito pouco presente na série. Na série de TV, os estados japoneses do Pacífico são tecnologicamente atrasados, também. E eles jogaram... O Reich jogou uma bomba nuclear em Washington, como parte da política de intimidação da guerra. Assim como os americanos jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Os alemães, na série, jogaram a bomba em Washington. É uma região radioativa, então, faz parte lá da zona neutra. Também não é muito frequentada por causa disso, por causa da radiação residual. Na série, há um plano dos japoneses para roubar planos para construir a bomba. Eles conseguem por meio do adido comercial, que no livro ele é um cara de origem judia, secretamente. Ele alterou todos os seus papéis para parecer cidadão pleno do Reich, embora de um país nórdico, não alemão. E ele é que consegue os planos e passa para os japoneses. Porque existe um grupo que acha que o mundo só vai ter equilíbrio quando ambos os lados tiverem a bomba. Como os japoneses não têm, eles estão quase sob o julgo dos alemães. E eles conseguem realmente fazer a bomba, testar a bomba e aí construir uma bomba definitiva. Existe também uma resistência de pessoas da sociedade que tentam derrubar o Reich. Eles tentam, todo custo, derrubar o Reich. Por meio dos filmes. E aqui eu vou falar mais adiante a diferença. Os filmes que são divulgados pelo Homem do Castelo Alto. Aqui não é um livro que foi escrito, são filmes. E tem uma coisa também que existe no lado japonês. Existem negros que estão tentando derrubar o Estado japonês do Pacífico. É uma outra resistência que tem na série. O papel do Homem do Castelo Alto, Hal Turner Benson, é contrabandear os filmes que mostram os aliados vencendo a guerra. Esses filmes são colhidos, depois eu explico onde, e são repassados até chegar nas pessoas que podem fazer a diferença. que podem ajudar a derrubar o Reich, a derrubar os inimigos da nação americana. O próprio Hitler coleciona esses filmes. Ele tem uma biblioteca gigantesca desses filmes. São rolos de filme, acho que Super 8, que sem som, em preto e branco. E que quem coleta esses filmes é recomendado que não os assista, porque muitas vezes a própria pessoa que coletou o filme e vai repassar adiante está retratada lá vivendo uma outra vida. Ou está sendo morta, inclusive, com tiros na cabeça, ou torturada, e por aí vai. Lá na série também o Hitler morre substituído, se instala um caos. E em um determinado momento ocorre um golpe de Estado e um Reich americano e um Reich alemão são criados. Passam a ser Reichs amigos, mas não mais dependentes entre si. São interdependentes. E graças ao movimento de resistência negra, os japoneses são expulsos da costa oeste, na série. Um pouquinho sobre os personagens. Eu fui no IMDB, Internet Movie Database, e peguei algumas informações. Não botei o nome dos atores, quem quiser pode pesquisar depois. Então temos esse personagem, o John Smith. Ele é o Obergruppenführer, do grande Reich americano. Ele é o cara que realmente comanda o Reich americano. Existe um cara acima dele, que é o Reich Marshall, também de origem americana, que é um cara que está sob ordens do Reich, do Reich, do Reich, do Adolf Hitler. Então o Reich Marshall está sob comando do Adolf Hitler e o Obergruppenführer está sob comando do Reich Marshall. Esse personagem é muito interessante, porque ele é americano de nascimento, ele lutou do lado dos aliados. E aí a gente não entende, durante boa parte da série, por que ele está do lado dos nazistas, por que ele se tornou um grande líder do lado nazista. E aí é explicado na série que logo que o Reich tomou conta de parte dos Estados Unidos, os militares que quisessem poderiam voluntariamente se bandear para o lado nazista. Era isso ou era passar fome? E ele tinha uma mulher, com um filho recém-nascido, ele preferiu não passar fome. E ele ascendeu na hierarquia do Reich e se tornou o Obergruppenführer. Ali tem uma cena dele queimando vários filmes, que eles conseguiram capturar. Essa cena, se não me engano, ele está na zona neutra. A zona neutra é decadente. No lado do grande Reich americano, tudo é perfeitinho e limpo. No lado japonês também as coisas são bem organizadinhas. Mas na zona neutra é tudo decadente e roto. Bom, tem a Helen Smith, que é a esposa dele, que desempenha um papel muito importante até o final da série. Ela, obviamente, adota o ponto de vista nazista, na criação dos filhos, na condução da sua casa, e como mulher do Obergruppenführer. Mas ela, em determinado momento, se questiona. Ela se questiona e, no final, quando uma coisa terrível vai acontecer, ela é quem não deixa aquilo acontecer. E salva, digamos assim, o mundo. O personagem é muito forte. Tem a Juliana Crane, que na série, ela não é a Juliana Frink, ela é a Juliana Crane. Ela foi namorada do Frank Frink, mas eu não sei por que ela tem outro sobrenome aqui. Ela até gosta do Frank, mas ela acaba se relacionando com o Joe. Ela acaba se tornando involuntariamente membro da resistência. E ela é viajante entre mundos, que é uma coisa que não tem um livro. Eu explico daqui a pouquinho o que são esses viajantes entre mundos. Ela consegue, inclusive, ela consegue trazer filmes. Os filmes esses que mostram os aliados vencendo a guerra, trazer para esse mundo aqui. Ela oscila bastante. Em determinado momento, ela dá resistência. Daqui a pouco, ela está vivendo dentro do Reich. Daqui a pouco, ela está vivendo dentro dos estados japoneses. Daqui a pouco, ela está na zona neutra. Ela passa por todos os ambientes da série. É uma atriz francesa. O Frank Frink, que é o cara que está à esquerda, é o que fabrica os artefatos falsificados. E o Robert Childan é o cara que negocia. Na série tem um trio, tem mais um amigo, o Ed, amigo do Frank Frink, que, digamos, ajuda o Frank a, digamos assim, trabalhar na resistência. O Frank começa a fazer parte da resistência, o Ed não quer, mas o Ed acaba ajudando um pouco. E o Childan é um cara que ele ajuda esses personagens financeiramente também. Mas o papel deles na série já é diferente do papel que tem nos livros, no livro. O Joe Blake, ele depois, em determinado momento, ele assume o nome italiano que ele tem no livro. Na verdade, ele não é Blake. Ele é... Esqueci o sobrenome alemão. Mas ele é filho do cara que assume o Reich logo após a morte do Hitler, que era o secretário. Acho que era o Martin Bormann. Era o secretário do Hitler. E ele é um Liebenbohr. Os Liebenbohr eram os filhos nazistas que tinham sido gerados em mulheres arianas perfeitas para criar a raça ariana do futuro. Eles normalmente eram apenas gerados pelas mulheres e não criados por elas. Eram criados pela família que o Reich determinava. Então, ele descobre, ao longo da série, o papel dele. Ele começa como assassino de aluguel do John Smith, o Oberkopenführer. depois ele passa para... Ele passa para... Um cara que auxilia, de certa forma, a resistência. Depois ele vai para o Reich alemão. E depois... Procura no meu celular, onde é que eu posso? E depois ele acaba voltando e desempenhando um papel na série. E aí acontece uma coisa similar ao que acontece no livro. Ele não chega ao final da história. Quem desempenha o papel final mesmo é a Juliana. Então, tanto no livro quanto na série, a Juliana é a personagem, assim, digamos, central. Muito bem. Também tem um personagem importante, o ministro do comércio japonês, o Tagome. Ele também é uma peça-chave porque em determinado momento ele descobre-se que ele é um... Ele descobre que ele também tem a capacidade de viajar entre mundos. E aí ele próprio começa a trazer filmes do mundo paralelo onde os aliados venceram. E aí ele se descobre genro da Juliana Crane. E aí ele desenvolve um carinho muito grande por ela. Ele já gostava dela, não sabia por quê. mas ele desenvolve um carinho muito grande pela Juliana e ele acolhe e protege a Juliana. Por tê-la conhecido lá na outra vida. Digamos assim. E aqui ele desempenha um papel importante na série. E um personagem que não aparece muito mas que eu resolvi ressaltar é o Josef Mengele. Ou Mengele. Que é no mundo real é um médico nazista que muito provavelmente veio a morrer aqui no Brasil. Teve um tempo na Argentina. Ele fazia experimentos antiéticos com crianças, com humanos. E aqui na série ele é um cientista que dentre outras coisas eles estudam as pessoas que conseguem viajar entre mundos e ele acaba criando debaixo de uma mina abandonada um portal. E esse portal está sendo planejado para ser uma forma de dominar o multiverso. Dominar todos os universos paralelos em que os nazistas não são preponderantes. E aí aqui ele está mostrando para o John Smith essa possibilidade de viagem entre universos. E aqui o Abendsen que é o cara que coleta e distribui os filmes. Ele não os cria. ele apenas consegue os filmes lá no outro lado e traz para cá. E ele interagindo com a Juliana. Bom, divergências entre o livro e a série. Na série as pessoas viajam bastante para a zona neutra. Tem uma parte da história que o Tilden, o Ed, o Frank Frink, a Juliana, o Joe ficam passeando lá pela zona neutra e interagindo por lá. inclusive lá que descobrem que a passagem essa do Gafanh torna-se pesada. Lá eles conseguem comprar uma bíblia que é um livro proibido. Aparece bastante a cidade de São Francisco sob domínio japonês e aparece muito a Nova York onde fica a sede do governo nazista americano. Então, a começar por aí a série dá muito mais importância para esses três lugares do que o livro. aqui a abertura da série mostrando direitinho a zona neutra os estados japoneses pacíficos e o grande raiz nazista americano. Coisa que não aparece tanto no livro. Divergências entre o livro e a série. Bom, na série o Homem do Castelo Alto ele oferece uma resistência ao Reich por meio de filmes filmes mudos em preto e branco. No livro é um livro que conta a história dos aliados vencendo a guerra. Só que no livro o livro fictício dentro dele conta como seria foi o I Ching que determinou. Na série as pessoas jogam I Ching de vez em quando o I Ching mas os filmes eles são baseados em filmagens de coisas que realmente aconteceram. Então na série é uma realidade alternativa mas que aconteceu num mundo paralelo no livro é uma realidade que poderia ter acontecido e editada pelo oráculo. Então está aí uma grande diferença entre os dois. Na série tem a questão da bomba que foi jogada sobre Washington eu não me lembro se tem isso no livro eu acho que não tem não me lembro se jogaram uma bomba sobre Washington e a principal divergência é o movimento de resistência negro que existe na série que os negros são massacrados psicologicamente e economicamente pelos japoneses e eles então por isso que eles buscam uma forma de se libertar. Não tem a mínima referência a isso no livro não tem essa resistência que tem na série e essa resistência negra ela reluta muito em se juntar à resistência contra o Reich porque eles não a briga deles é outra a briga deles é pela opressão que eles sofrem há séculos desde a colonização dos Estados Unidos que caiu com o Reich e o que tem de ficção científica na série bom a questão das telecomunicações avançadas para a época em que o livro ocorre 60 e poucos eles tem videoconferências embora em preto e branco mas tem a questão das viagens intercontinentais muito rápidas por meio desses foguetes transcontinentais e o portal que permite viajar entre universos paralelos isso aí eu acho que é uma coisa muito interessante que tem na série só que as primeiras experiências de viagem entre portais alguns morrem e eles descobrem que você não pode enviar para um universo paralelo alguém que tenha a sua versão lá uma coisa assim se eu não me engano então é seguro mandar quando a outra pessoa a pessoa lá no outro universo já está morta e aí pode ir e voltar seguramente que não vai ter problema e no menos se ela não pode ir se tem a outra pessoa lá ou se pode ir mas não pode voltar uma coisa assim mas o que é interessante e eles desenvolvem isso na série mais para o final é que esse portal ele permite que os cientistas no caso o Mengli e seus assessores mapeiem todos os universos paralelos que são possíveis de ser visitados nos quais eles podem largar tropas para derrotar os inimigos do Reich e criar um Reich lá do outro lado também e também trazer reforços e tecnologias para esse lado aqui então aqui o Mengli está mostrando para o John Smith o mapa que eles fizeram o mapa tridimensional que eles fizeram em acrílico acredito que seja acrílico do multiverso e o John Smith olhando isso o John Smith ele oscila entre mal e sem caráter e bom e com escrúpulos é muito interessante isso e no final ele cede ao lado realmente ruim se vocês quiserem eu posso contar o que acontece aí a pergunta final é vale a pena assistir? eu gostei embora eu tenha alguns efeitos que eu botei na série que é a questão que ela é um pouco arrastada que ela é um pouco lenta tem essa resistência negra que eu acho que foi uma licença poética dos autores da série que não tem no livro para mim foi uma invencionice eu não gosto quando uma série ou um filme diverge muito do livro mas eu entendo o porquê dessa escolha eles queriam mostrar que havia uma alternativa ao Reich e ao império feudal japonês e que viria de um povo sofrido privado da sua liberdade privado da sua livre expressão decidiram fazer uma resistência mais violenta do que a violenta resistência ao Reich vale a pena assistir? eu acho que vale nem que seja só pelo caráter estético da série que é muito bem elaborado e fora que ele dá uma visualização dá uma materialização das coisas que a gente lê no livro embora a série divirja bastante do livro recomendo assistir para quem tiver tempo tiver acesso a Amazon Prime ou outros serviços de streaming alternativos e recomendo fortemente a leitura do livro que é um livro bom bom então eu agradeço a atenção de todos e agora vou parar de compartilhar a apresentação e vou voltar para para a tela normal pronto é isso aí que eu tinha para apresentar bacana Marcio não sei se você viu lá no chat tem um comentário lá o Wesley disse que o ministro do comércio é o personagem favorito dele é muito bom com a ideia de um mundo mais livre exato o ministro Tagomi é um personagem extremamente interessante tanto que eu botei ele ali que ele é uma peça-chave da série ele não é o personagem principal os principais é o Smith e a Juliana digo até mais mais principal ainda é a Juliana porque ela é a chave para derrubar o Reich só que o ministro Tagomi é um homem extremamente interessante porque ele tem toda aquela coisa aquela rigidez da postura do japonês tem outro personagem que eu não botei aqui que é o Inspetor Kido deve ser parente do Mitsumasa Kido não sei desculpa o Inspetor Kido ele é extremamente rígido ele atende aquele estereótipo do guerreiro japonês que é um cara que é de ferro que é um cara que é inflexível mas mesmo o Kido demonstra em alguns momentos é uma certa doçura agora o Tagomi ele é rígido mas em determinados momentos quando ele precisa ele é que nem um bambu ele verga e não quebra e ele se torna também um personagem quando necessário doce sensível tanto que quando ele viaja para o nosso mundo ele passa algumas semanas no nosso mundo vendo o filho que a Juliana tem com o filho dele e eles estão brigando contra a ida dos Estados Unidos à guerra do Vietnã eles estão lutando pela paz é por isso que eu botei aquele símbolo da paz no final da minha apresentação e aí ele se apaixona se apaixona no sentido filial pela Juliana e por saber que ela tem deu um neto para ele nesse outro mundo no mundo em que ele vive o filho dele já morreu e aí ele tem essa dor constante ele é viúvo e tudo mas é um personagem muito interessante e está sempre em conflito com o Kido com o inspetor Kido realmente é um personagem legal mesmo eu gosto tanto o livro como a série eu acho que ele é muito considerado ficção científica por essa questão de ser um universo alternativo sim mas é muito daquela discussão que a gente tinha de que a extrapolação no final dos contos nem é tanto das ciências duras das ciências mais mole não sei as ciências mais humanas as sociais vamos dizer o que a série tem bem interessante é essa questão da viagem entre os mundos que é uma coisa que acontece mais para o final da série a viagem entre os mundos sim que não tem no livro não tem no livro é uma invenção da série e aí a série ganha um tom de caráter um caráter de ficção científica bem mais forte o livro tem esse caráter mais místico por causa do I Ching também é tido como uma coisa mais esotérica essa questão assim Márcio por ser um universo alternativo acho que existem outros vários exemplos mas de qualquer forma você sabe dizer o quanto que o autor tanto da série como do livro tem estudado para extrapolar isso é algo completamente imaginativo mesmo? o Philip Dick ele fala que ele fez jogadas de I Ching para determinar algumas coisas na história do livro e dado que o Dick é um cara que usa e abusa de referências ocultistas nas obras dele eu acho que uma boa parte da obra ele escreveu usando I Ching mesmo os da série assim é muito interessante porque eles explicam ao longo da série como é que se chegou naquela realidade então como é que o John Smith o John Smith é outro cara é o criador da religião mórmon o John Smith o John Smith ele como é que ele chegou àquele posto como é que as forças armadas americanas viraram forças armadas do Reich então isso não é explicado no início da série é mais lá do meio para o fim e ele viu que para sobreviver ele teria que realmente não adotar apenas externamente mas internamente a filosofia do Reich e ele o faz e aí ele começa a ficar um cara extremamente antiético um cara extremamente sem escrúpulos tanto que quando eles descobrem que o filho dele tem uma doença ele de início ele esconde porque o filho teria que ser morto e aí para esconder ele tem que matar o médico que fez o diagnóstico ele mata o médico que fez o diagnóstico aí outra pessoa vai lá o cara que era o assessor dele começa a oferecer riscos ele chama o cara para uma conversinha lá em cima do prédio numa parte que não tem parapeito aí o cara dá as costas para ele e dá um pé nas costas do cara e mata e aí assim é um cara sem escrúpulos só que chega a um determinado ponto em que o Reich Marshall americano começa a ameaçá-lo também ele mata esse cara também aí ele se torna o Reich Marshall ele se torna o grande né e aí assim essas coisas todas essas decisões que acontecem na série eles vão explicando a a política eles vão explicando os os desenvolvimentos históricos que levaram esse universo ficcional a ser o que é então eu acredito que para fazer essas extrapolações os autores da série fizeram uma bela pesquisa e em parte se basearam no Dick eu acho interessante porque uma questão é que a ficção científica uma coisa que a gente julga muito é o quanto que o cara entende daquilo que ele está falando então as imóveis por exemplo é um cara que entendia bastante enquanto você tem outros casos do cara que simplesmente joga as coisas só para parecer que é ficção científica mas ele realmente não estudou muito a fundo mas uma questão imaginativa eu fiquei pensando o quanto que essa série ela possa ser baseada ou em estudos ou em estereótipos até eu vou te dizer assim ela poderia ser muito mais estereotipada do que ela é eu acho até que eles foram muito cuidadosos porque é um assunto delicado exatamente falar em reich falar em estado feudal falar em extermínio de raças falar em racismo é muito delicado aliás uma coisa que causa um desconforto muito grande ao longo da série é ver a supástica o tempo todo sim exatamente uma coisa que eu comentar também é desconfortável é desconfortável tu ver aquele símbolo o tempo todo ele está na bandeira americana ele está nas insígnias do 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 John Smith e ele usa praticamente o tempo todo a farda dele ele tem uma família ariana perfeita que antes era uma família americana perfeita mas ele está sempre vestido daquilo outra coisa que incomoda quando o filho dele ainda está vivo na série eles espera-se que todos os jovens estudem para fazer parte da juventude hitlerista da juventude nazista cara é incômodo ver isso aí você sabe que isso é errado mas para poder retratar esse mundo fictício isso acontece na série e é é isso aí enfim eu queria fazer uma rodada também saber dos que estão vendo aqui quem leu o livro e quem viu a série Samuel você viu o livro ou viu a série não deve estar disponível é deve estar cortando o cabelo Wesley parece que viu a série você viu o livro também Wesley e o Rodrigo a Bárbara o Wesley disse que não leu o livro Rodrigo o seu seu áudio está desligado aí não eu não li o livro também não e a série eu vi alguns episódios as obras do Dick que você viu já você leu já eu li é vocês dois mas o Rodrigo eu só uns contos aqueles contos que a gente leu o semestre o ano passado tá é eu li os contos eu li Android sonho com ovelhas elétricas e o homem do castelo alto será que eu li mais algum não lembro não lembro acho que foi isso aí o Dick não é um autor fácil de ler não cara não é uma leitura tão prazerosa assim não é não não é não eu acho que só perde em aspas aspas muitas aspas chatice pro pro Gibson do Neuromancer e Companhia Limitada e não é que o livro seja chato mas é que o estilo a história que eles narram exige que seja daquele jeito pra poder criar aquele ambiente então acaba sendo chato eu concordo né eu concordo o Neuromancer assim os caras estão vivem num lugar num ambiente que tudo tem tecnologia até a unha do cara é uma unha cibernética eu achei que ia ser chato tanta tecnologia aqui o livro do Homem do Castelo Alto é é muito e xing cara muito e xing muito e xing tempo todo e xing tudo que os caras vão fazer ah eu vou me encontrar com o adido comercial do Reich vou ver se o encontro será favorável aí e assim não é só jogar o xing ele explica a jogada que saiu se formou o trigrama superior tal ele dá o nome lá cada trigrama tem um nome né ah o que será ah isso não é um bom presságio vamos ver qual é o trigrama inferior aí ele faz as jogadas com as varetas né ah formou o trigrama inferior tal que é mutável é água ah puxa vida se combinaram e formaram o hexagrama tal hum isso não vai ser bom então assim o cara já vai pro encontro sabendo que a coisa não vai ser boa ou ah tem um bom presságio aí ele já vai todo feliz porque é um bom presságio e é muito 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 feito isso durante todo o livro o xing é usado direto na série é uma coisa meio acessória assim não parece tanto é eu senti assim eu vi a lá no comecinho né da série que o tipo de ambientação é bem diferente na verdade é a sensação quando você começa a ver a série você lê o livro a sensação que você tem são coisas bem distintas bem distintas bem distintas embora o mote seja o mesmo né sentir a ambientação bem distinta é mas assim eu acho que são duas experiências ler o livro e assistir a série são duas experiências sim interessantes interessantes acho que vale a pena dar uma olhada em ambos é o Wesley tinha dito que ele não leu o livro né mas gostou da série que achou bem bonito o Rodrigo não o Guzmão ele não ele só só vê o começo da série a Bárbara só leu o livro mas não terminou o Guzmão diz que gosta de uns contos né é eu por exemplo estou tentando assistir Dark agora eu não estou entendendo é nada é eu e a Gabi também estamos vendo e tá cara tentando descobrir quem que são os personagens exato porque uma hora é o jovem daqui a pouco é o velho daqui a pouco é o mais velho ainda e daqui a pouco depois eles estão se falando ali né é nossa cara é muito louco mas assim é interessante do ponto de vista de viagem no tempo né que a gente falou na semana passada bom um ponto a considerar da série é que visualmente ela é linda tudo é muito bem construído muito bem ambientado você realmente acredita que aquilo existe né então materializa coisas do livro gosto disso acho interessante e ela é incômoda ela é incômoda eu acredito que é isso aí gente que eu poderia falar agora com vocês Rodrigo você quer fazer mais alguma colocação o Wesley está com problemas técnicos não eu eu precisaria ler ler o livro e tal para ter alguma eu conheço a obra do Dick de estudo mas não de ler eu tenho mais um livro dele para ler mas eu pretendo futuramente ter todos os livros dele e ler todos os livros lançados em português dele mas tenho tanto livro para ler estou tão sem paciência para ler com essa quarentena vamos tentando as obras de TV Dark é uma delas e assim me parece que esse negócio de história alternativa talvez fosse uma ideia meio óbvia que eu acho que muitos pensariam de mudar o resultado da guerra tem outros livros ou filmes mesmo que vocês conhecem história alternativa isso e eu conheço a obra de quadrinhos 1602 da Marvel é uma obra bem interessante que os Estados Unidos foram colonizados e os que seriam os super-heróis eles estão lá nessa América de 1602 está lá o Peter Parker está lá um monte de personagens e o que seriam os mutantes o Charles Xavier e o Maximoff esqueci o nome agora Eric Maximoff que seria o Magneto eles são inimigos também na obra de quadrinhos mas um deles é conselheiro da rainha da Inglaterra e o outro é um inquisidor da igreja católica e aí tem todo um lance lá de por que que esse universo veio a ocorrer tem a ver com um super-herói da Marvel que é o seria o Capitão América e aconteceu lá um lapso temporal em que ele acabou acontecendo a formação desses super-heróis nesse período em 1602 mas isso é revelado lá pelo final da história só e aí ele narra um mundo alternativo é uma obra do Neil Gaiman o roteiro do Neil Gaiman alternativa eu tô olhando aqui o que que pode ter de histórias alternativas cortou o áudio cortou o áudio? cortou não deu pra entender a última parte não eu tô procurando aqui o que que pode ter de obras alternativas eu tô olhando aqui é porque chega a ser um gênero né história alternativa é tem tem um gênero de história alternativa ó tem aqui vamos supor subgênero futuro alternativo o grande problema cara é que o Wikipedia em português é uma coisa que não existe né os verbete nunca tem nada enquanto você procura o Jefferson tinha dito que os multiversos ele vai ter que deixar mais pra frente por causa desse curso que ele tá fazendo e na semana que vem a gente que seria ele né pode jogar ele pro final quem que quer apresentar o lugar do Jefferson mas eu acho que o pessoal não precisa ter medo eu acho que o pessoal tá com medo de apresentar pensando que não vai apresentar coisas legais eu acho que tem que tentar cara nem que seja simples é eu queria uma lista de livros tem por exemplo o Isaac Asimov tem uma história curtinha chamada What If de 1952 é sobre um casal que pode explorar realidades alternativas por meio de um dispositivo similar a uma TV tá essa ideia também pode ser encontrada na obra O Fim da Eternidade que eu acho que eu tenho Paul Anderson também um autor de ficção científica famoso tem A Patrulha do Tempo que narra conflitos entre forças que tentam mudar a história e a patrulha aqui trabalha pra preservá-la uma história de lenda esta descreve um mundo no qual Cártago triunfou sobre a República Romana tem também The Big Time de Fritz Leiber descreve uma a change war não sei uma mudança uma guerra de mudança que se desenvolve ao longo de toda a nossa história tem também um autor chamado Kitz Laumer fala das guerras do império é uma das primeiras novelas de história alternativa foi publicada em 1961 pela Fantastic Stories of the Imagination e depois foi republicada pela Ace Books em 1962 tem a novela O Homem do Castelo Alto do Philip Dick de 1962 tem a novela de Vladimir Nabokov chamada Ada ou Ardor uma crônica familiar de 1969 uma história de incesto que ocorre dentro de uma América do Norte alternativa cujo parte dela a parte da história ocorre também na Rússia que zarista e que pega emprestada a ideia do Dick de um uma história alternativa alternativa ou seja né nem sabia que Nabokov tinha escrito isso aí cara tem Guido Morselli que descreve a derrota da Itália subsequentemente da França na Primeira Guerra Mundial vamos ver uma coisa Kingley's Emes escreveu uma novela chamada The Alteration de 76 que no século 20 mas os eventos principais ocorrem a da reforma acho que da reforma protestante não ocorrem e o protestantismo é limitado a um pedacinho da República da Nova Inglaterra e o Martin Luther King se reconciliou com a Igreja Católica Romana e mais tarde se tornou o Papa Germano I interessante isso aqui tem em 2002 King Stanley Hobson escreveu The Years of Rice and Salt Os Anos do Arroz e Sal coisa estranha que começa num ponto de divergência com Timur pegando seu exército da Europa e a Peste Negra eu não sei quem é Timur Rodrigo tu que sabe e a Peste Negra matou 99% da população da Europa ao invés de apenas um terço Robson explora a história mundial do ponto em 1405 depois de Cristo pra até 2045 depois de Cristo quem é Timur cara agora eu quero saber quem é esse cara aqui meu Deus do céu cara será o Gengis Khan não me lembro tá isso aí cara tem algumas tem mais uma aqui falando a novela do Philip Roth The Plot Against America 2004 mostra uma América onde o Franklin Roosevelt é derrotado em 1940 tá na sua terceira corrida como presidente dos Estados Unidos e Charles Lindbergh eleito levando um Estados Unidos que nossa vira antissemita e fascista nossa senhora e tem uma outra obra aqui Michael Chabon 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 se fala que é um autor de ficção especulativa que contribuiu pro gênero com a novela The Yiddish Policemen's Union é a união dos policiais Yiddish que explora um mundo no qual o estado de Israel foi destruído na sua infância e muitos dos judeus ao invés de viver em uma em um pedaço da Alaska é dado para eles viverem como um assentamento judeu e a história segue um detetive que resolve um caso de assassinato numa cidade semi-autônoma dessa região que fala Yiddish eu vou botar o link aqui desse verbete da Wikipedia pra vocês se vocês tiverem interesse mas não tinha ouvido falar de nenhuma dessas obras em particular se vocês quiserem tá aí tão difícil fazer essa janela tá bom não sei o que eu tô fazendo aqui mas pronto voltei e era isso aí pessoal o que eu tinha pra falar para que tenha causado alguma curiosidade em vocês eu vou parar a gravação aqui tá tchau 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 tchau